Olá pessoas, eu sou o Pedro Cearota, você está no canal do meu Playstation e hoje estamos com um vídeo bem legal. Estou aqui no Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, o remake do jogo de Tony Hawk, dos dois primeiros jogos. E saiu uma notícia esses dias, você pode ler inclusive lá no meu Playstation, vou deixar o link aqui na descrição, sobre fãs que recriaram a pista do chorão, chorão de Charlie Brown Jr. no jogo. O Charlie Brown Jr. que tem a música Confisco no jogo, que foi algo bem legal para nós brasileiros. E o chorão tinha uma pista de skate em Santos, aqui em São Paulo, e foi demolido em 2014, e era uma pista de skate bem famosa ali, a pista de skate do chorão. E aí o canal Tio Kill no YouTube recriou, o jogo tem um modo de criação de pistas, e eles recriaram o Chorão Skate Park, que é o que a gente vai jogar agora, vamos lá. É bem legal, é bem incrível esse lance de você recriar essa pista que foi demolida já, né, porque é uma espécie de resgate histórico, e você ter uma versão digital de algo que não existe mais, é assim, é muito legal ter isso, né, ter essa possibilidade. E a gente já está aqui, ó, Chorão Skate Park, escrito ali em cima. Já podemos mandar altas manobras. Eu nunca fui, e agora não poderei ir mais, né, a pista não existe mais, mas eu nunca conhecia a pista do Chorão em Santos, então eu imagino que seja assim. Aqui tem uma piscina, muitas rampas, ó, cumpri um desafio. Olha, tem uma partezinha externa aqui, escrito Santos, Santos, umas mesinhas... Olha aí, eles colocaram o mar ali e tal, a praia. Pô, que legal. Ó, tem todo um caminho pra cá. Uma parte de trás da pista. Ó, um caminho aqui, umas mesinhas até. Opa, caí. Cara, que legal. Deve ser muito bacana pra quem... Principalmente pra quem frequentava... Ali tinha o Q, o nome do canal que criou a pista. Pra quem frequentava a pista, ter a pista no jogo, assim, né, ter a recriação dos fãs. Ficou muito legal. Ó, mandei um 900 aqui na pista do Chorão. Olha, quase que eu fiz uns 34 mil pontinhos ali. Cara, bem bacana. Tentar fazer um combo maluco aqui, hein. Olha lá. Ah, só 33 mil, não consegui manter o combo. Olha lá. Ah, errei. Já tava no 79. Pô, umas mesinhas aqui em cima. Vamos olhar ali o Chorão Skate Park escrito. Chorão Skate Park. Pô, muito bacana. É uma pista indoor, né. Aqui tem uma piscina também ali no canto. Ela não é tão grande. Mas é bem bacana. Opa, caí. E, pô, recriar... O mais especial é, tipo... E mesmo que, sei lá, não seja totalmente perfeito nos detalhes. Eu não posso dizer porque eu não conheço a pista de verdade. Mas, cara, você recriar ali de forma minimamente o que era a pista de verdade, é o que eu disse. Tem um valor muito grande, né. Você recriar um lugar que não existe mais e que teve... A pista do Chorão em Santos teve até a etapa do Campeonato Brasileiro de Skate, né. Foi uma pista bem importante, assim, que bastante gente conhecia. Então, cara, muito legal. Fazer mais e mais manobras aqui. Olha lá. Eu gosto dessas manobras de segurar com a mão e ficar de ponta cabeça. No comply. Tem umas descidas legais aqui, né. Errei. Com essas descidinhas aqui no canto. Tentar fazer um combo grande pra gente fechar aqui a pista do Chorão, hein. Vamos lá. Deixa eu pegar o especial. Faz uns dias que eu não jogo já. Já tô meio desaquecido. Essa foi minha desculpa pra essa queda agora. Olha, acertei o 900, mas nem... Vamos ver. Ah, agora errei. Eu não queria ter ido ali pro outro lado, sabe. Eu queria ter o lado normal. Puts. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um combo de 100 mil, vai, pra fechar a pista do Chorão. Vamos aqui na piscina, mesmo. Ah, não. Droga. Err, Pedro. Skate. Dei o grab, maneiro. Ei, Laiá. Errando tudo agora. Tentar fazer aqui, então. Ai, errei. Tava de 78 mil. Oh, my God. Um fisco. Oh. Droga. Agora vai. Aqui é o esqueminha das pontuações, né. Pronto. Tá lá. Um combo de quase 200 mil, pra gente fechar a pista do Chorão. Então, achei bem legal, principalmente, a execução e, principalmente, a ideia, né. Você recriar essa pista que não existe mais, que foi uma pista tão importante pra muita gente. E, pô, uma pista brasileira no jogo, né. No modo criação. É o Brasil que já tem a música com o fisco do Charlie Brown Jr. O Charlie Brown Jr. e o Chorão, que eram tão, se identificavam tanto com o skate. Cara, muito legal. Deixa eu ir ali pra praia, pra terminar, porque meu escritório é na praia. Ih, errei aqui. Pera aí, vamos lá. Vamos lá. Saí por aqui. Não era aqui a saída? Aqui, é. Aqui. Pista do Chorão, em Santos. Com isso, terminamos o vídeo aqui. Demos uma olhadinha na criação do Chorão Skate Park aqui em Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o gostei, ajuda bastante a gente. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.